A GNR anunciou ter detido 5 pessoas por posse de droga e suspeitas de furto no decorrer de uma fiscalização a uma viatura junta da aldeia de Alagoa, no Conselho de Porto Alegre. As autoridades apreenderam 8 plantas e várias sementes de canábis, comprimidos de substância ainda desconhecida e artigos supostamente furtados de uma autocaravana. Entre os suspeitos, um dos quais menor, com 16 anos de idade, e os restantes, com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos, encontra-se um indivíduo de nacionalidade georgiana. Os 5 detidos ficaram sujeitos a termo de identidade e residência. A Câmara de Évora tomou conhecimento da sentença judicial que dá razão à autarquia na defesa das 35 horas de trabalho semanais. A decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Peja foi revelada pela autarquia que havia interposto uma ação contra o Ministério das Finanças referente ao acordo coletivo de entidade empregadora pública. Tratou-se de uma ação administrativa especial em que o município pediu a anulação por ilegalidade do despacho de recusa por parte da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público de Depósito do Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública, que estabelece, entre outros, o horário de 35 horas semanais e a condenação dessa entidade ao respectivo depósito. O Conselho Local de Ação Social do Conselho de Peja já aprovou o plano de ação para o seu novo contrato local de desenvolvimento social, que será de terceira geração. O documento prevê uma intervenção ao longo de 36 meses e contempla atividades no âmbito do enquadramento de projetos de autoemprego e empreendedorismo, sensibilização de empresários, instituições e entidades empregadoras para promoverem processos de inserção profissional ou ações de qualificação das famílias vulneráveis e estratégias de integração social e promoção de estilos de vida saudáveis em crianças e jovens. Legenda Adriana Zanotto